Nós vamos continuar com o assunto, só que agora com o Eliezer Rodrigues. Ele tem os detalhes sobre a audiência pública que debateu hoje a lei orçamentária para o ano de 2024. Eliezer Rodrigues tem os detalhes, o Lorde da Notícia aí preparado. Teve lá, rapaz, o Eliezer tinha até um planozinho de ir na Assembleia, mas não deu, foi pra ir, porque o negócio lá pegou, foi fogo na Câmara Municipal. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Entrega aí um panorama geral da lei orçamentária, só que tem alguns pontos que você destacou que chamaram a atenção. Seja bem-vindo. Exatamente, boa tarde, Douglas Cordeiro, boa tarde a toda a audiência. Aconteceu na manhã de hoje essa audiência pública na Câmara Municipal de Teresina, a primeira relacionada ao orçamento para 2024, dentro dos trabalhos da Comissão de Finanças da Casa, com a presença do secretário de Planejamento, técnicos da gestão de doutor Pessoa. E Douglas, tem novidades em relação à receita total estimada, novidades também relacionadas às emendas parlamentares e ao orçamento popular. Detalhes na reportagem. A Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Teresina prevê o incremento da ordem de um bilhão de reais na receita do município para o ano que vem. O orçamento desse ano vem bem mais robustecido. O ano que nós estamos findando tivemos um orçamento de 4 mil bilhões. Nós vamos ter agora no ano de 24 um orçamento de 5 mil, ou seja, será um bilhão de reais a mais na estrutura orçamentária para atender as secretarias. E nós acreditamos que teremos aqui uma boa conversa com os vereadores. As emendas parlamentares devem ser dobradas em relação ao ano de 2023. Foi aprovado na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, ainda no mês de junho, antes do recesso, essa alteração, onde foi alterado, salvo não me engano, para 2 milhões e uma fração, não lembro de cabeça, 50% para a saúde e os outros 50% é dividido dentre as demais ações dentro do orçamento. Já o orçamento popular sofreu uma queda considerável, que pode chegar a 90%. Apenas um milhão de reais devem ser destinados para as obras e melhorias indicadas diretamente pela população. Desde 2014 era destinado no orçamento de Teresina recursos para a realização de obras do orçamento popular, só que isso não vinha se cumprindo. Então, até seguindo uma determinação do Ministério Público do Piauí, ao invés de nós continuarmos colocando no orçamento uma reserva financeira para a realização dessas obras, a gente decidiu executar essas obras que há muitos anos não vinham sendo executadas, do que continuar abrindo recursos, colocando recursos no orçamento, abrindo novas propostas e não executando. Então, o objetivo da gestão atualmente é executar essas obras que há muitos anos não vinham sendo executadas. Pois bem, Douglas Cordeiro, esses três pontos são os principais em termos de novidades na lei orçamentária, na proposta de lei que tramita na Câmara Municipal de Teresina. Incremento de um bilhão de reais para as áreas da saúde, educação, infraestrutura e outras demandas que fazem parte da gestão pública, que é a nível de Teresina. Também a duplicação das emendas parlamentares, se em 2023 os vereadores puderam indicar algo em torno de um milhão e duzentos mil reais cada um, próximo ano a perspectiva é que eles venham a indicar dois milhões e quatrocentos mil reais. É aquela novela, Douglas. Podem até indicar. O difícil vai ser executar por completo, mas haverá previsão legal para isso. E no que diz respeito ao orçamento popular, essa adaptação à gestão agora, por uma recomendação do Ministério Público, como ouvimos aí do parecer técnico, vai focar em obras que precisam ser executadas, foram propostas, indicadas pela população, tiveram orçamento destinado, mas na prática nunca foram cumpridas. Essas obras receberão atenção. Agora, obras futuras não receberão orçamento tão volumoso, pelo menos em 2024. Se a média do orçamento popular era 10 milhões por ano, em 2024 será apenas um milhão de reais, Douglas.